Kaido é um monstro absoluto, usando um poder que flerta muito com seu verdadeiro despertar e uma forma que lembra até um Susanoo de chamas, sendo capaz de queimar qualquer coisa ao toque, como um dragão que engoliu um sol. Só que Luffy e seu despertar mostraram diversas possibilidades. Golpes limitados apenas pela sua imaginação e finalmente vem para mostrar não o ridículo ou cartunesco, mas um golpe que resume sua força e que tem um segredo em suas entrelinhas. Luffy agora tem o poder capaz de engolir um sol também. Quer a explicação completa do real significado dos poderes de Luffy e Kaido? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1048 foi muito legal para você. Que achou que foi um capítulo morno, apenas transição. Calma, tem muito simbolismo nesse capítulo. Então assiste até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender em como esse capítulo é tão recheado de informações. Muito sobre os poderes do Luffy, mas também sobre toda a trajetória do país de Oano. Mas antes um recado rapidinho, acabou de entrar no nosso site aí. Olha só esse quadro, olha isso daqui galera. Nika Luffy, feito pelo artista Kami, edição limitada. Primeiro lote com desconto, com brindes. Link aqui na descrição para você aí da pior geração aproveitar. Então corre aí e garante o seu. Agora sim vamos falar tudo de One Piece 1048. Podemos começar falando com a história de Kappa? Bem surpreendente né? Brulé surge contando ao Cracker que os invasores da cidade de Chocolate são provavelmente os membros da Germa. E isso é um tanto quanto estranho, porque vemos o navio deles partindo com os irmãos do Sanji lá no início desta história. Então ainda é possível que os invasores não sejam a Germa. Pois sabemos que Devon pelo menos pode se transformar em quem ela quiser. De qualquer forma, esta capa serve também para nos confundir e não para confirmar algo. É possível que esta seja aquela situação clássica que a Itiroda gosta de usar? Brulé só assumiu que são os irmãos do Sanji ali e provavelmente vai mandar o Cracker para lá para averiguar. E isto vai acabar mal para ele. Mesmo assim é muito bom ver o Cracker novamente, ainda mais com essas bandagens. Faz seis anos galera, desde que ele apareceu no mangá. Mas lembrando que a história de Kappa não está acontecendo simultaneamente com o país de One. Mas pergunto a vocês, os invasores são da Germa Double Six ou não? Deixe aí nos comentários. Já o nosso capítulo começa com o Momonosuke dizendo a Luffy que não pode tirar Onigashima do caminho do seu golpe massivo. Mas quando ele vai dizer que é impossível fazer isso, se lembra das palavras da sua família. Das apostas nele para reviver os Kouzuki. E então vemos que o Momonosuke está tentando mover Onigashima com a sua cabeça. Isto é uma nova abordagem e significa que ele não está mais tentando conjurar as nuvens de chamas. Provavelmente é um prenúncio dele fazendo algo louco no próximo capítulo. Talvez um novo poder pode vir a surgir? Sabe o que é mais insano de tudo? É pensar que tudo que o Kaido faz com sua fruta, Momonosuke também pode fazer. Claro que no seu devido tempo e com treinamento. Mas o que quer que Momonosuke faça, eu creio que as lanternas no céu vão ter um impacto. E claro, Zunisha ainda está por ali. Temos então uma cena para lá de épica. Kaido decide encarar o gigantesco punho de Luffy com tudo também. Inspirado pelo herói da nação de Wano que foi queimado até a morte. Kaido então começa a produzir chamas e se envolver nelas criando um poder chamado de o Grande Dragão de Fogo. Luffy toca a Kaido nesse momento e se queima. O mesmo acontece com um dos chifres de Onigashima que simplesmente é carbonizado em apenas alguns segundos. Kaido aumenta muito de volume e é possível ver ele dentro desse dragão de chamas. Isto é insano, é como se fosse um Susanoo de Fogo. O fato curioso aqui, o golpe do King que se chama Omorikari Udon parece uma cópia desse golpe do Kaido. Isto realmente mostra o quanto o King respeita Kaido desde que ele foi resgatado lá de Punk Hazard. Vale mencionar que esse golpe do Kaido também pode ser traduzido como o tambor flamejante. O que adiciona mais e mais camadas às suas tentativas de se tornar Joy Boy no passado. Kaido quer derreter Luffy, mas o chapéu de palha brada que o Hiwo que ele aprendeu está totalmente ativo e que não precisa tocar Kaido para o derrubar. E então Luffy nomeia o seu novo ataque como Gomu Gomu Bajirang Gan, que significa Deus Macaco. Vale notar que Bajirang é outro nome para o deus Hanuman, o deus macaco hindu que inclusive deu origem a San Wukong. Isto aqui tem uma dica incrível que eu já vou contar para vocês. Mas antes vamos falar um pouquinho mais desse confronto. Kaido mostra realmente um poder incrível, queimando até mesmo o chifre de Onigashima com muita facilidade. O que significa que ele é muito mais poderoso do que imaginávamos. E está bem perto do seu ataque final, quem sabe o seu despertar que nem sabemos se é isso ou não. Eu acho que o despertar sempre vai ter um destaque de alguém falando, mas o que estamos vendo agora é fantástico. Ver Kaido em chamas como uma espécie de Susanoo, Oda fez Jus a criatura mais forte do mundo. Kaido que queima todas as coisas até a si mesmo. Agora é preciso explicar a importância também do Hewou aqui para o Luffy. Por que Haki normal não protegeria o Luffy contra esse fogo do Kaido? Como aconteceu ali até com o Shanks versus a Kainui e Marineford. O armamento ele protege contra o fogo, mas notem que o Kaido se reveste com o seu Boro Bridge. E neste caso em particular, o Kaido ele aumentou a temperatura o máximo que conseguiu. De alguma forma, até um ponto muito maior do que o seu próprio sopro de fogo. Nesse caso, o Luffy ainda vai sofrer pelo menos algum dano se o tocar diretamente. Mesmo que ele tenha o armamento, então ele precisa empurrar de volta com a emissão amplificada utilizando o Hewou. E principalmente porque o seu soco, se fosse apenas com Haki de armamento normal, não estaria se conectando diretamente ao Kaido devido a essa aura do dragão flamejante que está envolvendo o Kaido. Hewou permitirá que o Luffy danifique adequadamente passando pela aura de chamas e causando danos de dentro para fora. Mas depois disso, acabamos entrando em um flashback que é de suma importância. Primeiro é o fato de aqui termos uma confirmação de que Lady Toki realmente morreu lá na cidade de Bakura. Isto quebra as minhas esperanças de termos respostas dela aqui no presente. Se ela realmente morreu, só saberemos mais da Toki através de flashbacks, o que é uma pena. Mas me agarro a um fio de esperança ainda que talvez ela esteja viva. Nesse flashback também podemos ver o que aconteceu depois que o Oden foi morto. E como o Orochi e o Kaido transformaram o Ano em um país completamente miserável. Algumas dessas cenas são tão sombrias que é impossível você não se sentir desconfortável. Especialmente quando foca no nó de uma forca pendurado em uma árvore. E na frente desta forca temos uma mulher com um bebê nas costas. É bom também especialmente para vermos como os Daimyo lutaram nessa cena. Inclusive achei bem curioso que temos uma quinta mão sacando uma espada. Que parece ser alguém bem importante. Porque Oden fez questão de ilustrar aqui principalmente quando vemos a guarda dessa espada que a pessoa está sacando. Parece uma meitor. Mas a grande importância também desse flashback é para entender melhor o quão importante é a história do Ano. Que tem um tema de trauma geracional muito espalhado nas suas raízes. Daqueles que sobreviveram contra aqueles que o perpetuaram. Olha que legal. O Daim foi deserdado pelo seu pai. Mas depois de alguns anos de trabalho duro. Ele tornou o país melhor do que nunca. Salvando o Kuri de si mesmo. Ele teve filhos que amavam ele e tratava bem. Inclusive amigos que ele salvou de suas más circunstâncias. Orochi como membro da família Kurozumi. Foi perseguido injustamente quando jovem por estar relacionado com o Daimyo traidor da sua família. E por conta disso todo o seu clã foi brutalmente assassinado e torturado. O Ano não foi gentil com as ações de um homem ganancioso. Mas a próxima geração acabou voltando para mordê-los. Orochi perpetuou esse trauma. Tornando o país e arrasando tudo para se vingar. Então você chega em Kaido. Ele parece também ter algum tipo de trauma relacionado ao Rox. Possivelmente quando ele diz que piratas sempre vão te trair. Ou eles vão se virar e fugir. E também como ele foi experimentado lá em Punk Hazard. Como um monstro que tenta tirar sua vida. Ele colocou a ideia de solidão e desesperança até mesmo em sua filha. E na nação que ele conquistou. Ele tenta mostrar honra porque valoriza isso. Mas é completamente vazio. Por fim voltamos ao presente. E vemos um Orochi em chamas. Querendo levar Komurazaki com ele para a morte. Mas eis que nosso sumido Denjiro surge e dá um golpe na cabeça final de Orochi. E eu pirei nesse momento galera. Porque Denjiro salvando Ryori. No original japonês. Ele acaba dizendo a mesma linha que disse. Quando entre aspas matou Komurazaki lá no final do capítulo 9.3.2. Só que desta vez ao invés de matar Komurazaki na frente de Orochi. Ele mata Orochi para salvar Komurazaki. Simplesmente genial. Se tem um personagem que tem mais problema pessoal com Orochi. Esse alguém é Denjiro. Ele foi forçado a colocar uma fachada por 20 anos. E trabalhar diretamente com esse usurpador. Imaginem a agressão reprimida que ele tem em relação ao Orochi. Eu obviamente preferia que fosse Komurazaki a dar o golpe final no Orochi. Já que ela está dentro do castelo que não era para estar. Para fazer o que? Tocar música? Não. Deveria dar o golpe final. Mas mesmo assim a cena ainda foi bela. Um pensamento que eu acabei tendo. Vocês acham possível que o rosto do Denjiro pode mudar de volta até o final do Arco de Oano? Do banquete? Quem sabe da salvação? Poderíamos ter o seu rosto voltando ao normal com um sorriso comum? Seria muito legal. Por fim fechamos o capítulo com as lanternas do povo da capital das flores subindo em alguns desejos. Sendo mostrados. Um deles até já se tornou verdadeiro. O que pode significar que o resto das mensagens que vimos também vão se tornar verdadeiras. Quem sabe já no próximo capítulo. Sendo aí um prenúncio de Luffy ganhando. Quem sabe uma lanterna também pode alcançar o Luffy nesse momento. E o faz ele sentir mais determinação para libertar a ilha de Oano de Kaido. As últimas cenas são a lanterna de Faça Orochi desaparecer. Seguido por um zoom no rosto de Denjiro. Depois que a cabeça da serpente de fogo de Orochi cai. E depois vemos a lanterna. Liberte-nos deste inferno. Seguido por um zoom também no rosto de Luffy. Quando ele está prestes a acertar a cabeça do dragão de fogo de Kaido. Esse capítulo galera é muito temático. Gira muito em torno do fogo e da liberdade. Desde o início dele Kaido se incendiou e anunciou que o herói de Oano morreu queimado. Seguimos então para todo um flashback. Que nos leva novamente ao castelo em chamas. O início da escravidão de Oano. Nos é mostrado tudo que o Orochi fizeram a este país. E quando o flashback termina. Estamos de volta focando em Orochi. Sendo engolido pelo que? Chamas. No final Orochi está caído. E Kaido ainda continua lutando com Luffy. Mas o que eu realmente entendi. De toda a simbologia deste capítulo. É que as chamas. São representadas de duas maneiras diferentes. O primeiro o fogo que queima e destrói. Aquele que Oden ficou. Que queimou o seu castelo. Que tirou a liberdade deles. E a segunda é a chama que ilumina a escuridão. Que representa a esperança e a liberdade. A aurora e o sol. Tudo isso fortemente implícito. Nas lanternas de fogo que sobem aos céus. E o amanhecer que vem aí. O capítulo termina com. Livre-nos deste inferno. E dê-me um gole de água limpa. E eu presumo que o confronto entre Luffy e Kaido. Realmente terminará com o Kaido caindo. O céu se dividindo pela potência dos golpes. E com isso começando a chover água limpa. Para fechar. Oda conhece bem de mitologias. E usar o nome Bajirang. Em um golpe do Luffy. Realmente tem uma implicância muito importante. Que Kaido vai ser derrotado. Porque Bajirang. Ou Hanuman. É o destruidor do mal. E o epítome de força. Esse é o golpe mais forte do Luffy até agora. Bajirang. Também comeu o sol uma vez. E já que o Kaido está tão quente agora. Talvez ele seja engolido. Pela força de vontade do Luffy. E é isso meus amigos. Esse capítulo foi muito temático. Essa parte das chamas. Eu adorei o golpe mais poderoso do Luffy. O epítome. Esse é o maior pico de força. Que vamos ver Luffy demonstrando. Com esse golpe do deus macaco. O Bajirang que já engoliu o céu. Aquele que elimina completamente todo o mal. Se você pegar a conexão da lanterna. Que vemos ali antes do Denjiro. E essa do Luffy. Está fortemente implícito. Que o próximo capítulo deve ser o grande desfecho. Mas antes tem que contar um pouquinho mais. Do flashback aí do Kaido. Quem sabe mostrar o que é o seu despertar. De qualquer forma. Esse é o maior pico de poder. De toda a série que já presenciamos. Os maiores até do que aquela combinação de Kaido e Big Mom. Desferindo um ataque massivo. Luffy versus Kaido. É sem dúvidas o epítome de força. Dois engolidores do sol. Quem vai se sobressair nesse duelo das chamas? Aquele que queima ou aquele que salva? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de entrar aí no link da pior geração. E garantir o seu quadro de Nika Luffy. Meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.